Jornal da Manhã. Bate papo, a Então é de amor. O presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, Marcos Tosi, tudo bem, cara? Seja bem-vindo à Rádio Ipanema pela primeira vez ao vivo, mas já participou por telefone, foi isso? Sim, sim. Boa noite, Tiago, Luizinho, Bruna, é um prazer estar com vocês aqui, participando do programa na noite e vamos aí falar um pouco de supermercado aqui nessa noite. Supermercado. Eh, no seu caso, a sua loja, como é que é a sua história? Foi algo que você eh deu continuidade ou que você deu início? Não, a minha história, a nossa loja começou com o meu sogro, né? Tá. Ele era feirante e superação, veio trabalhando, aí montou um mercadinho, do mercadinho virou um supermercado, hoje a gente tem duas lojas, há trinta e poucos anos aí já. Dizem que quem tem comércio, muitas vezes abre mão um pouco da vida, é verdade? Ah, com certeza, a gente tem pouco tempo pra dedicar a família, ao lazer, acaba ficando preso muito ao nosso negócio. Relacionamento com o cliente, às vezes, é uma família. Eu vivi, vivi dentro do comércio a vida inteira com os meus pais, é exatamente isso. Você começa a perceber que você sabe o aniversário do cliente, não sabe da tua tia, entendeu? É mais ou menos isso. É, eu, eu posso dizer que assim, eu tenho o hábito lá em casa de fazer supermercado e Marcos, eu tenho comprado cada vez menos, é, nem vou dizer que é porque tá cada vez mais pesado o valor, não é isso. É que assim, a gente compra aquela coisa mais o da semana. Na época que minha mãe ia no Sendas, lá em São Paulo, que eu sou paulistano, e eu entrava naqueles carrinhos de atacado, né? Aqueles carrinhos que vai puxando a carga, é, era comprado coisa pra dois, três meses. Tinha o fator inflação, sim, né? Tinha aquela instabilidade toda, mas hoje tá muito mais fácil, tem muito mais acesso, né? Sim, sem dúvida, hoje a praticidade dos mercados menores, os mercados de vizinhança, a correria do dia a dia, isso também proporciona a procura por esses estabelecimentos menores e a compra, assim, de abastecimento da semana, não mais aquelas compras do mês e, enfim, o, a compra rápida, né? O homem tem ido mais ao supermercado do que a mulher, tá empatando ou não? A mulherada ainda domina muito? Não, ainda a mulherada ainda vence, mas aumentou bem, assim, a ida ao supermercado dos homens, né? Vocês fazem essas pesquisas? Sim, sim, faz, eu não tenho aqui os números aqui, mas, é, é feito as pesquisas, assim, pra analisar qual é o público que tá mais frequentando os supermercados, se é homem, mulher, o jovem, enfim. Ficou feliz, ficou feliz. Ó, a gente vai continuar com o Marcos aqui na nossa companhia, a gente vai tocar um som e já volta, se quiser mandar pergunta, quiser participar, vem aí, a gente tá lá, rumo aos sete mil curtidas no Facebook, né, Bruninha? Claro, daqui menos de um mês. Menos de um mês, essa é a aposta de Bruninha, vamos, vamos tentar, curte lá, Facebook ponto com barra na noite com você, esse é o na noite. Onze horas e dois minutos estávamos fora do ar aqui discutindo a respeito do preço do feijão, né? Eh, todo mundo tá fazendo meme, né, Bruninha? Que o feijão tá valendo mais que a carne, aquela coisa que é uma mentira, né? Apesar que dependendo da carne. Dependendo da carne vale. Dependendo da carne vale. É, o frango custa em média quatro a cinco reais, o quilo. O quilo, é. Deixa eu pegar um franguinho razoável. Minha mãe que me obrigou a comer feijão a vida inteira, agora tá tranquilo, entendeu? Marcos, o que aconteceu com o feijão? Sumiu? Feijão, por isso tá caro? É, o feijão sumiu do mercado, não tá tendo pro abastecimento da população aí, então com isso fez uma disparada no preço aí, tendo seus preços na casa de dez, doze reais o quilo do feijão. Você que tá aí reclamando, não é só no seu mercadinho, porque tem muito disso, né? As pessoas, até muitas vezes ainda pendura, né? Não é mais tão comum como era antigamente, por conta do cartão de crédito que já pendura pra quem que tiver interessado, isso é importante, né? Porque aquela máxima de se perde o amigo e perde e toma o carro. Perde o dinheiro. Isso é uma verdade. Ô Marcos, os produtos eles variam muito de de preço durante o ano, não só o feijão? Sim, os produtos, se pegar a linha de hot fruit, que tem a variação aí de safra, os grangeiros também, né? Que entra entre safra, agora nós estamos na entre safra do leite, faz com que isso, o preço do leite estore e os derivados também, mussarela, os queijos. Sim. Então, e é o momento também que aumenta o consumo de queijo no inverno e o leite também. Aliás, tem uma lista aí dos dos produtos mais consumidos no inverno, Marcos, conta pra gente essa curiosidade aí, ele quer dar APAS, Associação Paulista de Supermercados, muito bacana. Então, agora no inverno tem aí os produtos aí que aumenta aí em dez por cento aí o consumo, que seria vinhos, queijos, massas, sopas, chocolates, café e com isso também há uma elevação no preço devido ao aumento da procura, né? Afinal, um cafezinho no inverno vai melhor do que um cafezinho no verão, com certeza. Com certeza. Toma muito mais o dobro, o triplo no inverno. O inverno tem que ter alguma vantagem, né? Então, essa é a vantagem do inverno. A gente come. Fala, Bruninha, você, você costuma fazer compra ou você não gosta muito de comprar? Eu costumo comer a compra. Meu pai em casa faz as compras, ele tá ouvindo agora, ele vai ficar feliz, né? De falar isso, porque ele vai sozinho fazer as compras, ele faz direitinho. Não tem vergonha não essa menina aí, viu? O homem gasta menos que a mulher? Com certeza, ele vai direto no que ele procura, viu? Não sei, eu acho que. Depende, tem aquele lance de fazer de fazer compra com fome e sem fome. O meu pai, por exemplo, se ele for fazer compra com fome, meu Deus. É só Doritos, é sete anos, é, vai parecer que tem, vai deixar aquele estoque, sabe? Pra caso tenha um furacão, alguma coisa, é assim que funciona. Mas a dona de casa, ela pesquisa mais que o que o homem. Isso que eu queria saber, porque a minha mãe pesquisa, tipo, sabe aqueles aqueles folhetos? Ela pesquisa tudo e fala pro meu pai e ele vai comprar, mas quem faz a pesquisa é ela. Sim, sem dúvida, a mulher é ela que pesquisa, pega os panfletos, os anúncios de jornais. Faz a listinha e o homem vai pra, o homem vai pra guerra. E o homem vai pra guerra. Vai pra guerra. Aquela história de cobrir oferta, sabe? A galera gosta disso. Muito legal. Apesar da crise, vocês estão mostrando sinais de recuperação, cê acha que essa nova equipe econômica, presidente, vai conseguir alavancar um pouco mais do que essa inércia que a gente pelo menos viveu até poucos poucas horas atrás, ô Luizinho? Mais ou menos assim, né? Que a gente vem vivendo aquela coisa. A associação tá com expectativa de uma volta da confiança do empresário na economia, devido a algumas medidas aí que já foram tomadas, até uma simples medida de conter as contas públicas, fazendo com que isso seja, e foi até estabelecido, né? Um teto para o crescimento das contas públicas, né? Essa responsabilidade isso é importante, né? Sim, sim. Isso já demonstra que ele tá preocupado, né? Com com o crescimento das despesas do governo, né? Que ultimamente o gasto foi desordenado. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem pedalada, né? Isso é o que, Luizinho? Pedalada, tem cento e setenta academia. Eles estavam falando que era nove, virou sessenta, cento e dez, cento e setenta, no que é isso? É truco agora? Deve ter mais truco, seis, nove. Mais uns doze da Oi que vai quebrar. Meu Deus. Vai chegar em duzentos. Vai ser, vai ser. Não sabe onde vai parar isso. Marcos, então agradece aí o senhor como presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, agradece a toda a sua equipe e um abraço pra assessoria de imprensa aí que sugeriu a pauta, tá bom? A joia, obrigado, obrigado o Tiago, Luizinho, Bruna, pela oportunidade de tá aqui no programa, agradeço aí também o pessoal da OS dois aí, assessoria, a Camila, a rapaziada que tá aqui, o pessoal de apoio, Pedro, é o Pedro, conheci o Pedro do e-mail, beleza Pedro, tudo bem, prazer. E a todos os os meus vice-diretor lá da associação e aos supermercadistas aí da região. Gostei, Marcos, conversando com a gente, esse é o Na Noite, vamos de som, a gente já volta, programa Na Noite, Ipanema no oferecimento de Burgman Bar, sexta-feira tem aniversário da Burgman, o que que a gente vai fazer lá? Eu, Bruninha e o Luizinho, mas se beber, não dirija. E aí E aí